A Serra Mármore 4100 NH3Z da Makita tem medidas menores que as outras Serras Mármores. A 4100 NH3 permite melhor manuseio e habilidade. Seu design compacto aliado ao baixo peso diminui a fadiga e proporciona ao operador mais tempo de trabalho. Com 1300 watts de potência, a 4100 NH3 está pronta para encarar os desafios do dia a dia. E claro que você encontra na Dutra Máquinas.